Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo é uma coisa que tem me chamado muita atenção nos últimos dias em relação aos últimos acontecimentos que nós temos observado nesse mundo afora. São acontecimentos na Europa, são acontecimentos no Brasil, são acontecimentos nos Estados Unidos, acontecimentos astronômicos, nós temos visto sinais acontecendo no Sol e também nessa Terra. Qual é o significado disso? Para quem lê a Palavra de Deus, para quem é inscrito aqui no canal, eu sempre tenho partido a mesma tecla, Mateus capítulo 24. Ali foi uma previsão, Jesus mostrou aliás, uma profecia, Jesus mostrou em profecia pela Bíblia o que iria em breve acontecer, o que de fato iria acontecer nessa Terra. E hoje nós vivemos as profecias, Mateus 24 também, do que foi profetizado lá no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12 e dentro em breve nós vamos ver também o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6. Vai falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, sobre os cavaleiros do Apocalipse. Então quando você liga a televisão hoje, começa a ver nos noticiários, aconteceu uma eclipse diferente, aconteceu um sinal no céu anormal, atípico, aconteceu um fenômeno. Até porque a ciência não vai admitir os sinais de Deus, os sinais da volta de Jesus. Você vai ligar no seu jornal nacional e lá não vai dizer que aquilo ali, aquele sinal que aconteceu na Terra, é o sinal da volta de Jesus. Você não vai ver essa informação ali. Muito pelo contrário, apenas vai falar que é um fenômeno e todo mundo pode ficar calmo e tranquilo. É um evento que acontece de tempos em tempos. Mas Jesus falou que antes que ele voltasse a essa Terra, antes que chegasse os tempos do fim, vários sinais aconteceriam nessa Terra. E nós estamos vendo o que hoje? Guerras, rumores de guerras, aflições, tripulações, sobrevindo sobre a Terra. Sobrevindo sobre a Terra. Nós vemos os países entrando em crise, entrando em conflito, conflito armado, conflito mundial. A ciência evoluindo cada vez mais, se afasta cada vez mais de Deus. O mundo caindo na imoralidade. E nós vivemos tempos hoje semelhantes ao tempo da vida de Noé. A Bíblia vai dizer que antes que vinha esse aqui de Lúvio, antes que chegasse o fim, o povo começou a mergulhar na tripulação, a mergulhar em todo tipo de pecado. E não queria mais harmonia com Deus, não queria mais comunhão com Deus. E se você quer aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, eu quero te fazer o convite que você venha se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Porque você liga hoje a internet, você liga a televisão, você vai se deparar. A princípio você vai ver notícias ruins. Mas na verdade não são notícias ruins. Na verdade são cumprimento do que foi profetizado lá em Daniel. Que foi profetizado lá em Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, Ezequiel capítulo 38, que vai falar sobre Gog e Magog. E também sobre Mateus capítulo 24. Então tudo que nós vemos hoje, que nós estamos acompanhando nos dias atuais, nada mais é do que cumprimento de profecias. O próprio Cristo falou sobre essas profecias, nos deu conhecimento dessas profecias, para que nós viesse a compreender e entender o que dentro em breve iria acontecer aqui nessa terra. Então meu querido, você tem que abrir bem os seus olhos, abrir bem os seus olhos, para que você possa enxergar os sinais que Deus está mandando, que Jesus está mandando, que Ele está voltando. Ele está voltando para buscar o seu povo e a sua igreja. Eu vou estar te trazendo um material bem interessante aqui nesse canal, mas é necessário que você venha se tornar um inscrito, um novo inscrito desse canal, e acompanhar um material exclusivo que eu vou estar postando aqui no canal, e você vai ser mais uma pessoa que vai ser abençoada e edificada através da palavra de Deus. Tá bom meu querido? Então pera e permaneça conosco aqui nesse canal, eu vou estar te trazendo informações à luz da Bíblia. Sua informação é a luz da Bíblia, você não vai ver isso no Jornal Nacional. O Jornal Nacional não vai falar que Jesus está voltando, o Domingo Espetacular não vai falar que Jesus está voltando, mas nós aqui nesse canal, nós vamos trazer a informação, a notícia, a luz da Bíblia. Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 6, Daniel capítulo 11 e capítulo 12, nós vamos ver ali, Ezequiel capítulo 38, tudo isso é profecia, tudo isso é bíblico, isso é para quem entende da palavra de Deus, é para quem busca a palavra de Deus, para quem busca a presença de Deus, é necessário se preparar, porque a palavra vai dizer que, ressoar a trombeta de Deus e ouvir da voz do arcanjo, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, estaremos para sempre junto com o nosso Deus. Se inscreva nesse canal, acompanhe nosso material, e eu vou estar trazendo mais material, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Fique na paz, fique com Cristo, em nome de Jesus.